Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos soladores aqui, quem fala é o Luiz Estamos jogando o Pocket Dragon 2ª edição A Aventura O Mazolel Vargas Bom, na última cena nossos heróis estavam lutando contra loas, um grupo grande de loas Alguns foram feridos, os dados marcam os pontos de dano que cada um levou E eles estavam tentando fugir e mais lobos estavam no caminho Então vai ser uma cena meio que de perseguição assim que eu vou tentar improvisar Como que vai funcionar Eu vou fazer testes de personagem com eles Pra tentar fugir, então eles estão tentando escapar pela floresta, deixar os lobos pra trás E avançar o máximo que eles podem E a cada falha eu vou aumentar um valor aqui no dado Esse dado amarelo começa em 1 Pra cada falha, se chegar a 6, ou seja, 6 falhas eles tem um encontro novo com os lobos E eu vou rolar um outro dado aqui Que vai ser um dado branco E ele também começa em 1 Que é o dado do sucesso Cada sucesso eles avançam ali E assim que eles chegarem, pode acontecer primeiro É um encontro com os lobos Ou eles conseguem escapar Se chegar a 3 Que é a metade do caminho pra cada um dos lados Tem metade de encontro com metade dos lobos Ou algo bom Se chegar no amarelo eles conseguem uma folga Algo do tipo Então vamos lá Primeiro personagem É o nosso anão Vadino Droog Olha que bem Ele vai fazer o nosso primeiro teste de personagem Deixa eu só deixar os dados aqui 7 com 2, 9 é uma falha Então Droog tá correndo pelo mato Então ele fez assim O folho Tentando achar E o Passando pelo meio de uns arbustos E o nosso clérigo tá Arfando Porque ele tá ferido Ele tá Com uma mordida na perna Então tá machucando A maga tá Com a luz Quase falhando Do Do cajado Porque Ela tá exausta De canalizar magia Então O irmão dele O Droog Pode deixar a droga Eu assumo E ele gira o machado Pra ir cortando Matos na frente do caminho E ele vai tirar um 8 Então é um avanço Muito bom Ele vai Hackeando Com Hacking né Com machado Cortando tudo Avançando Abrindo o caminho E Ele encontra uma pedra Que precisa ser desviada Então aquela situação Meio de Desespero Deles andando Escutando os uivos de lobo E os uivos Ficando mais pertos E chegamos na metade Do Não Foram duas falhas Só né Então deixa eu colocar aqui Foi um acerto E duas falhas E o Droog Deixa comigo Deixa comigo Tron A soma daqui E eles chegam Na metade Escutam os uivos de lobo Uuuuuh E Não Não De som Bom Temos Um Dois Três Quatro Vamos ver Da lojinha os lobos Obviamente Quatro De trás E São quantos Quatro lobos Rapaz É lobo É lobo pra cacete Que eu ia vir por trás Então os lobos Começam a vir Por trás deles Correndo E o O que que eles vão fazer Vou tentar escapar Nesses lobos É muito lobo Gente Quatro lobos É lobo Pra caramba Rapaz Aqui atrás E Vamos rolar Iniciativa Para os lobos Para os heróis Os lobos Vão começar Então estão naquela correria Os anões ali na frente Tentando avançar Quando quatro lobos Pulam do arbusto E se aproximam Dos personagens Não Bom Vou realizar os ataques Os heróis nos dados maiores Contra O Zuri Amaga Nossa A Zuri consegue Ela Não consegue Ela tirou seis Os lobos tiraram cinco Só que eles tem ataque Ainda Amordido Mais dois Então Ela é atacada Por um dos lobos Vai causar Quatro pontos De dano Nela Então aqui Vai pra Sete Ela tá com um ponto De vida sobrando E o outro lobo Vai mordê-la De novo Zuri Não O lobo Realmente acerta Com força E ela cai E a luz Nesse momento A luz Se apaga Fica aquela situação E os outros lobos Vão atacar O clérigo Acertam Mais um Dois Então aqui Vai também Pra Sete E o último lobo Acerta Dois Com Três Sete Com Três Dez Derruba Giz O escolhido De azor Então aí Cabe A decisão Dos nossos Anões Eles vão Deixar Os outros Parceiros De guilda Pra trás E fugirem Ou eles vão Assumir o combate E tentar salvá-los Bom Essa é a resposta Pro próximo vídeo Valeu galera Até mais